Na frase someone to face the day with, alguém com quem encarar o dia, muita gente acha super estranho a frase terminar com a preposição, porque repare que se nós fôssemos traduzir literalmente essa frase, seria alguém para encarar o dia com, ok? Alguém para encarar o dia com, e em português isso soa muito estranho mesmo, mas em inglês isso é bastante comum, e um exemplo que eu sempre dou, porque é uma frase muito simples, que todo mundo aprende logo quando está começando a estudar inglês, e que também termina com uma preposição, é a frase de onde você é, como é que você pergunta isso em inglês? Where are you from? Certo? Então, onde você é de? Se você traduzir literalmente é isso que você tem, onde você é de? Where are you from? Mas a gente entende que é de onde você é. Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês.